olá pessoal tudo certo estou aqui no meu youtube estúdios e vamos colocar a legenda num vídeo vamos pegar esse vídeo aqui e vamos editá-lo maravilha vamos aqui subtítulos ou cc só pra não ter o zoom aqui então tá parado então o que eu tinha a fazer a gente vai adicionar new subtitle vamos escrever aqui em inglês britânico então ele vai mostrar o vídeo aqui coloque o seu negócio não quer eu vou querer criar novos então vocês estão vendo aqui a linha de as ondas de áudio então ele dividiu aqui então vamos até dois segundos e pouco confira o que está escrito aqui coloque o seu negócio na internet então aqui coloque o seu negócio na internet então vamos lá clico na internet então e hospedamos o seu site da sua empresa Ah entendi I host your ecommerce website o of your Business Vamos ver aqui A empresa dos seus serviços Se você já tiver um From your Company Your Services You have A site A website Move to Our Server Legal? E assim sucessivamente Fechou? Então assim você vai estar Eu quero Publicar Pronto, eu tenho O subtitle em Português Então temos aqui Nós já fizemos um Pré Eu quero editar Então coloca Seu negócio na internet Aqui Antes Que hospedamos Todos os seus O site Da sua empresa Ou serviços Se você já tiver um site Nós hospedamos É, tá botando Vírgula não existe Né, YouTube Vírgula Pra que vírgula, né? Vírgula é uma coisa Sem sentido Contraste pelo e-mail Marcos Rouba Rouba, rouba Não roubo nada, velho Não Tá errado aqui Arroba Conteúdo sem acento Porque A internet Não tá preparada Pra isso Enquanto Um ponto Um ponto Com Um ponto Não Meu amigo Arranca tudo aqui Um ponto Com Ou pelo Site Pelo site Conteúdoanimal Ponto Com Eu sei o que eu falei Queridinho www.conteúdoanimal Prova Dificuldade Usabilidade Barra Barra não, né My friend Barra Sites Ou pelo Ataque não Pelo WhatsApp Tá difícil Vamos colocar aqui Coloque o seu negócio Tá bom 9 9 1 2 5 6 4 6 7 Não Bom Fui lá Vim aqui Publicar Edits Maravilha Por exemplo Tá aqui O link Para as pessoas Contribuírem Vamos ver Onde Levo Esses Meus Tutorials São Hands On Tem português Tem inglês O que que isso Ajuda Ajuda A pessoas Que querem ver O seu vídeo Mas estão Na empresa Ou Não pode Ligar o áudio Por Números motivos Tá Mas querem O seu Conteúdo Então Eles vão Lá E vão Vão Fazer Vão Ver O seu Vídeo Então Vamos lá Add Subtitles Maravilha Vem Vem aqui É o watch É o watch Vem pra cá Tá em um lugar público Tá no Relógio Eu vou vir aqui Ó Se você já tem Vamos lá Despedar Então as pessoas Conseguem Ler Sem contar Que A Libras Então ajuda Demais Quem não Ouve Então tem Toda essa parte Acessível Então você Aumenta A gama De pessoas Que podem Ver o seu Vídeo E aí Ah Quero fazer É Eu não vou Colocar Community Contributions Por quê Vou Colocar Turn Off Por quê Porque Estamos no Brasil E brasileiro Sabe como é Que é As pessoas Não vão Tem lá Pessoa Que liberou Isso aqui E as pessoas Escreveram Coisas Completamente Diferentes Do que Estava sendo Dito Ou mostrado No vídeo É só Por causa Disso Manage Subtitles Aqui Eu posso Vim Aqui Settings Portugues Não Eu sou Inglês My friend Então Olha lá Please roll Your business And Commerce Blá 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 Certo É rapidinho Assim É um vídeo De 21 segundos Please host Your business Host Your E-commerce E etc E etc E etc Tá certo Pessoal Então Dúvidas Comentários Deixem aqui Embaixo Que eu respondo Respondo Todo mundo Não tem essa frescura De que Oh Não tenho tempo Não tenho não sei o que Não tenho não sei o que Lá Não Aqui responde tudo Porque aqui Aparece Nesse aqui Message Tá vazio E eu tenho bastante Ah não Não é esse aqui Não É esse aqui Notifications Aparece Conforme eu vou respondendo E eu vou deletando E assim Sucessivamente Não Não consigo Não Não Na minha opinião Esse é o trabalho Do youtuber Para lá Criou um Conteúdo As pessoas Têm dúvida Ou querem tirar Ou falar Oh Somente Adoro as pessoas O colega O colega O que você falou É groselha Não vai resolver Não Eu testei aqui Não funcionou Aí eu vejo Testo Assim Pois é No momento em que eu fiz Isso funcionou Deve ter tido alguma Atualização Eu dei sorte Sei lá Tem vários motivos Beleza Então a gente vai agora Pro Então Você pode colocar Alemão Francês Italiano Aí é com a capacidade Técnica de cada um Ou vai lá no Google Translate Pega o texto inteiro E Traduz Ou você coloca Se o mercado é alemão Vai lá e Se o mercado é italiano Vai lá e coloca isso Fechou? Valeu pessoal Dúvidas Comentários Novamente Deixa aqui embaixo E vamos pra vinheta Coloque o seu negócio Na internet Criamos e hospedamos O seu site Da sua empresa Dos seus serviços Se você já tiver um site Nós podemos hospedar Os contatos É pelo e-mail Marcos Ruba Conteudoanimal Ponto com ponto BR Ou pelo site Conteudoanimal Ponto com ponto BR Barra Sites Ou pelo WhatsApp Que está aparecendo aí na tela Chegamos ao fim De mais um vídeo Do conteúdoanimal Ponto com ponto BR Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite nosso portal Sobre de mais À direita Vão ter Link para dois vídeos Um que o YouTube Acha que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link aqui Para se inscrever Comentários Deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Tchau